Música Ah, vai, vamo lá Voltamos pra Metroid Fala sobre Metroid aí, aquele negócio lá que você me falou Pra pessoal perder a vontade de jogar O que? Sobre o nome da Samus aí Ah, que o nome da Samus Nome da Samus inteiro é Samus Aran Na verdade a gente falou isso no episódio de Pokémon É, é verdade Mas por acaso... Mas fala de novo, né? É E Aran vem de... Uma hora antes do nascimento O Pelé Mas é porque ele tá vindo Pelé Então a pessoa já sabe né, o jogo já caiu mais ainda Nossa, falou que não gosta do Pelé Ele aí saiu um trailer É porque o criador do metragem Ele é fã do Pelé Então ele queria homenagear o Pelé O Pelé nunca deve ter visto esse jogo na vida Ai, ai, ai Mamãe Não, não, sai Que merda é essa? Mamãe Ai meu babão, ai meu babão É que eu tô com bala gente Meteu o meu babão Ai É que eu acho que tá noif Ele tô meio... Vergonha alheia Eles tão meio drogados Isso não é bom mal não É louco É loucão É loucão, é loucão Tá loucão é? Falando do novo metroid Tem um negócio que... É... Você pode fazer bônus se você tiver o amiibo Ah, fé Não tem nenhum homem Ah, a gente usa o do Daniel E aí o povo tava reclamando que Ele abre um modo Tem um modo normal Um modo hard E o fusion mode Que é tipo um modo super hard E o povo tava reclamando que Esse... Esse fusion mode é... Pelo fato de você ter que usar o amiibo É zoado Como assim? Porque no... É algo que... Eles queriam que tivesse no jogo Sem precisar do amiibo A gente usa o do Daniel O Daniel tem um amiibo É... Mas não é o que eu tenho É um novo Que teria que comprar O meu abre umas coisinhas Eu tenho um amiibo do Asama Eu queria ter um amiibo do Metroid Pessoal, mas se isso é o... O que é o causante É só vocês comprarem no Mercado Livre Aqueles cards que o pessoal vende Que é 10 real e você... Mas o que tu tá reclamando? É os caras dos Estados Unidos? Que tu não tem que reclamar não A gente no Brasil que nem tem amiibo Ah, é uns caras dos Estados Unidos Que tão reclamando mesmo A gente no Brasil nem tem Então não reclama Se tem é caro Então é suado É só ir no Mercado Livre É, eles é só... Qualquer supermercado que eles forem tem Compre os cards Já era Pega assim ó Quero todos os cards que eu da Samus De Metroid Todos os cards Fazer um baralho Fazer um deck Competir No campeonato mundial de Samus De Metroid Porque não é esse o nome dela É Metroid, não é? Tipo Zelda, né? É Aquele menino lá de capuz verde é o Zelda O menino fada O menino fada Que isso? Eu não sei É um testículo Só sei que não abre Ah não? E agora? Vou fazer vazectomia Caminho errado de novo É uma pena E agora? E agora? Tem que dar tipo uma puta volta agora Eee Agora é hora da aventura A aventura não vai começar Não vai com isso Mamãe! Para! 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 Ó, tá piscando aqui Em cima Hum Estranho Esquisito, hein? Meio gay Meio gay ali Tá brilhando, hein? Purpurina ali Piscando ali Ai, ai, ai O que será? Vamos dar uma olhada Por que será que está piscando? Acabou E aí, joguinho Como estão as aulas de pinga? De cachaça? Não, a gente acabou, né? Agora só em casa Se você... Até final de outubro E aí... Verli Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! Você quer brincar na neve? O buraco quer fazer? Mano, vai sair, né? Frozen 2 Vai? Vai 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 ter um outro também da Disney Vai sair os Incríveis 2 É Quantas horas os Incríveis? Eu tinha o DVD Eu vou querer ver os Incríveis e Frozen Eu gosto de Frozen Eu tinha o DVD de Os Incríveis É igualzinho Ai, ai Eu quero ver como é que vai ser a continuação Acho que eles vão ter que arrumar um homem pra... Pra do gelo lá, né? Porque ele tem... Que? Que? Acho que eles vão arrumar algum... Namorado Ou... Pra... Pra... Lá do gelo A Elza É A Elza... A Elza parece tanto o nome de tia Aquelas tias odas lá Oh, Elza! Eu acho que não é por aqui Oh, tia Elza! Que droga Hum... Não é no save ali? No save? Pelo save ali? Ah, não Ela tava fechada Aqui Hum... E aquele foguinho verde na esquerda? É... Abrir uma parte Tem que abrir as duas Opa, só derrado Eu vou explorar a área de cratério Enquanto ainda eu tô jogando Só por causa de retardado aqui Tá, achei Limpo meu nariz Uma coisa que falaram Sobre esse... Sobre o novo metroid É que vão... O sucesso desse metroid Vai... Vai decidir se eles vão continuar fazendo Metroid 2D ou não Ixi... Ou se eles vão ficar só nos 3D Mas eu vi uma noticia que o cara quer fazer Ele quer fazer mais jogos 2D De metroid Isso ai é o 2D que esta falando É O outro é o 3D O 3D é o que saia nos... Nos consoles O 3D é o Prime É Eu queria que lançasse pro... 3DS Um... Em 3D assim Eu acho que é mais o 3D O DS tinha ou não tinha? O DS tinha o Prime Hunters É Só que o Prime Hunters Ele focava bastante mais em Multiplayer Então não tinha... Ah... Quer dizer O single player tinha umas partes Negoias de... Explorar O DS tem bastante jogo ali Eles usam bem a tela de... Toque Tem uns jogos bem... Tem umas séries bem... Especiaizinhas Delas Sim Já viu a série do Professor Layton? Já Mas eu nunca juro É tipo Se você quiser se enfiar em... 100 puzzles... É a série pra você Ixi... E ai todos os puzzles... O puzzle no final tem uma puta história por trás Eu gostava muito de... É maneiro Ai falar nisso... Ah então... É de um advogado Não é... Esse jogo é isso Não... O outro é... Esse que você falou é o Phoenix Wright É... Ah tá porque... Desse carinha ai... Que eu to falando agora... Tá tendo promoção ai... Choque... Mas é que... Phoenix Wright eu tenho tanta preguiça de ler as coisas Phoenix Wright eu joguei... Todos que saíram... Tem tipo... Muita fala... Eu fico lá... Assim... Ouvi na fala... Ai tem uma hora queixa sabe... Porta... Ah eu fiquei preso aqui... Olha só... Ah que bosta... Então eu não sei pra onde eu vou... Ixi... Tentar ir pra... Tentar ir pra... Tentar ir pra alguma outra né... É... Talvez... Ah mas ta falando pra ir pro Brim Star aqui... Seria tipo aqui em cima... Talvez eu não procurei direito lá... Ixi... Minha vida... É... Esse é um episódio só de procurar... Lugares... Se eu tivesse com meu celular eu procuraria... Mas né... Tá as nossas carinhas aqui... Mãe... 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 Ah não... 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 Mamãe... 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 Não sei o que que deu nele... Nesse último episódio ele ficou assim... De Pokémon... É... Oh mamãe... Eu vou gritar só pra mãe dele... Eu vou rir... Oh mamãe... Eu acho que ela deu a pensar a gente... Eu acho que ela deu a pensar a gente... Ai... Só tenho um filho... Nem pra eu sacrificar ele... Em nome de... Zulumbarumbaba... Zulumbaba... Sei lá... Qualquer um deusa fica... Zulumbaba... Pã... 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 Ah Jogan... Se você fosse pra índia... Você ia ser famoso lá... Porque lá... A vaca é sagrada... É... É... Chamou de vaca... Ai... Ai... Abre as duas... Tá bom... Vamos pro outro lado... Acho que eu sei pra onde eu tenho que ir... Mas eu não lembro como chega lá... É... É... Pinto triste... Pão... 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 Ele até vai entrar de novo em cima... Não... Tá direito... Tem... Mas eu não consigo entrar por esse lado... Ah... Tá bem... Vem branco... Ah... 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 Ai... Esses bichinhos... Espinhudos... Eles me lembram alguma coisa... Não... Me lembram alguma coisa de Metroid... E cadê os Metroid? Ah... Quando eu... Não vai ser nesse episódio... Não vai ser no próximo... Me fala... Mas uma hora você vai ver Metroid... Eles são do bem... Não... Mas eles são fofinhos... Quer dizer... Mais ou menos... Mas... Aquele lugar eu já fui... Aquele lugar eu já fui... Aquele lugar eu já fui... Aqui eu também já fui... A não ser que tenha algo... Tipo... Esconde do trocinho... Que eu não percebi... Talvez... Mas eu acho que não. Algo para baixo. Não. Teto nada, teto nada. Aqui tinha um lugar que eu podia passar e eu esqueci. E aqui tem um lugar que eu consigo ir. Opa. Ai esses bichos comendo energia. Ae. Ae campeão. Ae. Ae. Só por causa disso eu vou ficar falando mamãe. Ae. Se você não tivesse feito isso eu não teria falado mamãe. É difícil mirar aqui as coisas. Ae. 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 Mamãe. Quero ver agora. Ae. Ae. É difícil não bater a cabeça. Ta osso. Depois falando de mim no Zelda. Osso. É igual aquele jogo lá. Osso. Depois falando de mim no Zelda. Mas isso ai já é uma malhaça. Malhaçado. Consegui. Hum. Ta de brincanagem. E agora? E agora? Parabéns. E agora? Parabéns. Consegui um monte de nada. Ah. Ta vendo? O que? Os bichinhos. Eles comem isso? Eles comem isso. Como que se adivinharia isso? É a primeira vez que você vê isso. Não, mas tipo como é a pessoa que a primeira vez que joga isso se adivinha isso? Vendo. Você observa. Ai 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 ai. É lava. É lava. O que é agora, José? Vai na fé garoto. Ai ai ai. Alô? 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 Alô José? Só. Ai ai. O barulhinho dele sozinho. E aqui ó. O barulhinho dele sozinho. E aqui ó. O barulhinho dele sozinho. O barulhinho dele sozinho. E aqui. E aqui. Legal isso eles com comem. Achei legal isso. Novo item. Finalmente. O que? É a Varya Switch. Que o que faz? É a Switch do Varya. Muda minha armadura inteira. Essa é a armadura padrão da Somos agora. É a que você vê. Vai mudar. Vai mudar. Pum. É que você vê ela usando. Mudou. No Smash. Mudou. Tá mais laranja. Rapaz. Mas eu fico igual. E agora com essa armadura. E agora José? Vamos ver se tem algum segredo aqui. Não tem. Nada. Com essa armadura significa. Que eu consigo entrar na lava. O que é aquilo? Aquilo é um item que eu quero pegar mas eu não. Ação. Ação. Eee. Se prepara. Tchuu. Não é que eu vou botar tudo nisso. Só para encher o saco mesmo. Ae. Mais um tanque de energia. Camão. Tanque de energia é tipo pedaço de coração. Que ele. Que ele. O que o Diogo eu achei útil. Ixi. A gente já está morrendo aqui. O que o Diogo. A gente está morrendo aqui. O que o Diogo. Morre não Diogo. Morre não. Senão vou chamar a mamãe. Deixa eu chamar a Evo Mamãe! Vamos ver Tinha alguns lugares do jogo que eu só conseguia passar por esse negocinho Hum hum Com essa zarbadura Que eu lembro, porque eu joguei um pouquinho esse jogo Deixa eu pôr aqui embaixo Ah aqui tem Olha só Oh Coisinha dos bichinhos de novo Joguinho aqui Ah ok Mas cadê os bichos? Cadê? Cadê os bichos? Ai ó Aqui tá ali ó Tem que pegar eles Levar aqui pra baixo E aí eles Ah que fofinha eles comem Fofinha Não mata Porque Não é você sendo comida Diz que tem um item bom Diz que tem um item bom Nada Ah tem esse cara aqui bonito Bonito Oh Ele vai me mandar pro próximo lugar Lá 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 Pra North Air de novo Lá 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 Olha só ilha Que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu tô notando que eu tô com isso pra caramba Qual é o baço? Eu não lembro Vamos descer Até o infinito Aaaaaah Joguinho Muito gay Você vê Toda música cabe isso Tem um negócio sobre música Que ela Tem um padrão De De Do jeito que você toca As notas musicais Que Se você olhar todas as músicas Pop assim Se você pesquisar Todas elas seguem esse padrão Ah sim Sim Ah eu lembro Eu não lembro agora qual era O ritmo Mas tem Falar que é É tipo Não É um negócio que Agrada os ouvidos humanos Mas será que agrada porque Foi repetido trocentas vezes Ou porque realmente agrada? Você vê que existe uma Onde eu tinha visto Falaram que realmente agrada É um tipo de som Que agrada Existe uma música que tipo É a causadora de sei lá quantos suicídios Quando eu sou Eu fiquei com medo de ouvir Vai aqui né Norfair 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 Qual o nome da música? Não sei qual que é Mas eu vi num site assim Tem também sobre É o poder da música É o poder da música Coisa de tensão assim Para as cenas de Suspensa Esqueci o nome agora Uma vez eu tinha lido A origem das notas Do remifação assim Era interessante Eu não lembro o que que era Mas tipo era interessante Como que eles É tipo Padronizaram-se ainda Essas sete notas Tem todo um negócio de frequência das notas É Tentos negócios assim É interessante Teoria musical é louco É losco Norfair 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 É a feira do norte Olha só Que isso? Eu nunca vi esse signo Para onde será Ah Temos duas áreas para lá Para lá E vou salvar ainda Daqui a pouco 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 Vamos explorar em cima Porque em cima tem babura bonito Se puder explorar em cima Tem um lugar de lava Exatamente Esse lugar que eu já tinha visitado E não podia entrar E agora eu consigo aguentar o calor Por causa da Nova armadura varia Não faz sentido ter essas portas Por que contou essas portas? Não faz sentido ter essas portas Por que contou essas portas? As portas? Alguma civilização antiga Já botou isso Bom, você sabe o que a Samus Esses itens que ela pega São todos da civilização Chozo Mas você falou que ela era Chozo Parente do Choji Eu acho que era só isso É Ah, feee Que nicho Ah, mas é assim Para pegar os bônus Ah, feee Preferia estar vendo o Pelé Mas tem outra área E aquele item para cima ali Que você não pegou? Ah, beleza Beleza, então Não vai ser item importante Míssel Vou ter que voltar um pouquinho Para abrir aqui Pegar uma speech Que velocidade da luz? Que velocidade da luz? É, eu perdi a velocidade Eu bati a cabeça na porta Tem que abrir a porta Menino É o Flash É o Flash Uoooow Tem umas técnicas avançadas com isso Mas isso Eu ainda não fiz Porque eu sou meio plebe Meio plebe dos Metroids Meio plebe Ai ai Isso é um cavalo marinho isso Ai ai Ah, aquela porta é verde Não posso abrir Ei, perdi a velocidade não É Abre a porta né, o criatório Abre a porta Mas dá para abrir Enquanto estiver correndo Abre a porta, mariquinho Eu não é Brudel O Dioguinho está dormindo Eu não estou dormindo Ah, está dormindo Aqui Ali para direita Para esquerda Parecendo o Dioguinho Ixi Dioguinho, a próxima gravação Dioguinho Dia de sofrimento Vai ser punk Mais um dia de sofrimento Vai ter aranha Ou se vai A gente já falou que vai ter Mas a próxima não é a Daniel E a gente já avisou Não vem falar assim Não vem falar que a gente não te avisou Dioguinho Ah não, eu não vou ficar com a areia não É, não vem falar que a gente não te avisou Olha isso Eu não vou jogar Ah, mas vai Sei que eu vou jogar essa parte aqui Eu não Ah, mas vai Ah, mas vai Não pode pular, mano Ah, mas... Costume Deleza esse bicho para voltar É o meu caminho de saída Não gosto desse barulho de lava assim Tipo, para que que tem esse bloquinho de explodir só com bomba? Eu acho que é para... É... Dá para pegar umas coisas daora Se eu correr o suficiente Se esses beixas não me atrapalharem Olha, olha! Você viu o que eu fiz? Olê! Dá para armazenar energia E você dá tipo um super boost rápido Coisas, desgraça Jamais É Eu não sou bom o suficiente para isso Ah, isso aqui eu estou mudando Isso é uma lava mais lava ainda Espera, eu sou obrigado a fazer isso Segue Repare esses bichinhos de novo Eita Olha isso Eu estava querendo usar a técnica avançada sendo que a Ai ai Normal é o que eu devia fazer Chegamos no save point Aeee Esperar um bom momento No próximo episodio Aeee No próximo episodio Temos avançado Que eu não faço ideia do que vai acontecer Aeee moçada Até um dia Porque eu acho que eu não vou voltar não Porque eu não quero perder uma cerrada não Porque eu não quero perder uma cerrada não Tá chegando perto hein Não Sim mamãe Tchau Até pessoal Tchau 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 Tchau